Aê DJ, manda pra elas bater, manda DJ, DJ Piau, a mídia do momento Essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o ritão da batidinha Várias vão se deslacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Aê, obama, dá um panta sensação Que produção é sem saudade Manda Ai, caralho DJ, DJ Piaú A mídia do momento Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Legenda por Sônia Ruberti